Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe e sejam muito bem-vindos. Desde já te peço que você se inscreva aqui, ok? No nosso canal, deixa o seu like, comenta aí, compartilha e também me siga aqui no LinkedIn para acompanhar outras novidades. Bom, eu tava aqui criando algumas tabelas, né? Como produtos, colaboradores, fornecedores, utilizando-lhe nomes para as colunas, juntamente com a primary key e também os tipos de cada tabela ali, como varchar, decimal e atualizando também algumas para que elas não estejam dados vazios, utilizando também a lei do varchar, not null. Então você também pode utilizar dessa forma aí, definindo prioridades nas suas colunas de cada tabela, ok? Bom, mas vamos criar tabelas com o default, outros, né? A gente pode definir a primária key, que é essa cláusula, né? Para o ID, para isso que seja uma chave primária, um identificador único no caso, mas também podemos, vou criar aqui a tabela cliente, uma tabela cliente, ou seja, utilizar o meu create table, cliente, e aí eu tenho o meu ID, né? Text not null, eu não quero que você tenha valores vazios nesse ID, o nome, também, varchar 255, depois disso eu tenho o telefone, né? telefone, como um varchar 20, tá? Depois geralmente eu tenho o e-mail, né? Baixar, sim. Mas aí, por exemplo, pode ter casos de algum cliente na hora de ter cadastrado, por exemplo, em formulário, né? Ele não dizer o seu e-mail, né? Ele omitir essa informação. No caso, como é que a gente faz aqui para que o nosso banco não fique com valores vazios, né? A gente pode utilizar o default, e eu padronizar uma mensagem chamada, assim, e-mail, né? Para cada vez que alguém omitir essa informação. Isso é muito bom, porque garante um pouco mais a nossa integridade dos dados, né? E evite erros de informação vazia, né? Isso é muito comum em diversas análises aí. Então, a gente tem o endereço, baixar 255, né? Caracteres. E aqui, a gente pode definir a nossa primar aqui, no final, né? Da criação da tabela, referenciando a coluna, né? No caso, o id. Então, eu posso dar dois pontos aqui, e aí eu dou um run. E aí ele cria aqui, certinho, a minha tabela clientes, ok? Bom, visto isso, né? Vamos criar uma nova tabela aqui, que é a tabela pedidos, né? Então, createTablePedidos, o id, text, né? Primark, e aí eu terei o id cliente também, porque o que acontece? A gente precisa fazer nessa tabela aqui, o relacionamento entre a tabela pedidos e a tabela clientes. Como é que a gente pode fazer isso de forma mais assertiva? Relacionando ela com a chave estrangeira, no caso, o primary key, ok? Então, o id test, primary key, id cliente, text, data, hora pedido, né? Vamos ter data hora pedido aqui, como o date time. depois disso, a gente tem o status, vai achar 50, e aí, nessa questão, a gente faz referência ali no final, né? O id cliente, vai fazer referência a clientes id, ou seja, a id da minha tabela clientes, né? Que tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui o id, né? E aí, eu vou utilizar o comando onDelectCaseKids, ou seja, a gente trabalha melhor com esse comando na hora de exclusão de dados nas tabelas do nosso banco, tá bom? Então, esse comando, ele é utilizado pra isso. E, bom, tranquilo, vamos criar aqui a nossa tabela, pedidos, né? Tá aí, com sucesso, criado, né? Então, a gente vai utilizar sempre dessa forma. Vamos criar mais uma tabelinha aqui, que é a Create Table. E aí, vamos utilizar o item, pedidos, como nome. teremos o ID pedido, como text, teremos, opa, aqui foi S, né? ID pedidos. Posteriormente, teremos ID produto, como text, teremos quantidade, A quantidade de 1, ou 2, ou 3, ou 4, 20 pedidos, ou 50 pedidos. Teremos o preço unitário, eu não deixo com nenhum aceito, preço precô, né? Unitário. Decimal, com 10 caracteres e duas casas decimais, tá? E aí, vamos definir a nossa Primark Key, aqui, né? Fazendo referência de duas tabelas, né? Da tabela de ID pedido, pois a gente precisa referenciar a qual pedido os itens pertencem, né? E da tabela ID produto também, pois a gente também precisa saber qual produto faz parte desse pedido, Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode utilizar aqui Primark Key ID pedido, e ID produto, né? Vamos utilizar dessa forma aqui. E aí, utilizamos o Forrank Key, é... o ID pedido, ID pedido, fazendo referência, é, opa, acabei esquecendo aqui o parêntese, o ID pedido fazendo referência, tá, pedidos, ID, ok? Então, itens pedidos, vai fazer referência ao pedidos da tabela, ID da tabela pedidos, ok? E aí, eu vou usar o On, Delete, Cascade. E a mesma coisa para a nossa segunda tabela, né? Então, eu quero o Forrank ID produto, fazendo referência, né? Referência, produtos, ID, On, Delete, Cascade, ok? E aí, eu fecho aqui, o meu, minha criação dessa minha nova tabela, tá? Então, existe aí, esse novo jeito de, esse novo método aqui que eu acabei de explicar para vocês, do Primary Key, né? Ele não precisa ser necessariamente aqui, no começo, né, da minha declaração, da minha coluna, ele pode, a gente pode fazer essa referência no final, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica, até o próximo vídeo e fui!